Com Juliana Rosa, já tá na hora da gente aceitar que talvez tenhamos Javier Milley como presidente eleito da Argentina na semana que vem. E na melhor das hipóteses, teremos, pelo menos do ponto de vista do bom senso, teremos o atual ministro da economia de um país que tem 130% de inflação, ou seja, o porvir não é dos melhores. De qualquer maneira, vai haver impacto aqui no Brasil nessa eleição da semana que vem. O que a gente pode esperar, Jú? Bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia pra você. Bom dia, Sheila Carlinha. Bom dia pro nosso ouvinte. Boa semana. Olha, do ponto de vista econômico, tanto com o Milley quanto com o Massa, não muda muita coisa, viu? Muda ali, obviamente, toda a negociação política, as relações institucionais. Mas que eu tava apurando aqui do ponto de vista econômico, a gente tem uma relação econômica com a Argentina que tá muito ligada a parte de automóveis, né? Autopeças e tal, e bens industriais, basicamente. Só que o que tá acontecendo, quando a gente olha aqui os números, a relação comercial diminuiu muito do Brasil com a Argentina nos últimos anos. Então, é claro que o diálogo fica mais complicado, né? A gente tem visto as declarações do Milley falando que não vai negociar com o país comunista e tal. E aí ontem no debate, inclusive, isso foi bastante explorado pelo atual ministro, o Massa, candidato também à presidência, e o Milley foi ali pela tangente, dizendo que são questões privadas, que o governo não tem que se meter nisso e tal. Mas, enfim, você vê que no fundo é uma retórica. Que no fundo, ali no governo Bolsonaro, acabou também sendo o que os argentinos sofreram com o discurso aqui do governo Bolsonaro, que era um governo que se colocava contra a política econômica da Argentina e o governo da Argentina. Então, o olhar econômico dessas eleições argentinas é muito mais de preocupação do ponto de vista institucional do que do ponto de vista econômico. O que a gente vê aqui, por exemplo, olhando aqui como é que isso impactaria diretamente aqui para o Brasil? A gente tem, por exemplo, a promessa do Milley em dolarizar a economia argentina, dolarizar completamente, fechar o Banco Central. Se você pensar do ponto de vista de local para poder atrair, por exemplo, investidores no mundo, o Brasil acaba sendo uma vantagem porque na Argentina vai ficar tudo muito mais caro. Então, você tem, por exemplo, o benefício de se produzir no Brasil, favorecendo pelo custo-benefício que a dolarização da Argentina levaria para o país. Por outro lado, também é importante a gente entender que, mesmo a gente hoje importando muito menos do que foi no passado para a Argentina, os produtos importados da Argentina vão ficar mais caros. Então, isso é uma questão do ponto de vista inflacionário. Também é importante a gente olhar por esse lado, tá? Agora, do ponto de vista do status quo, é sempre uma discussão muito grande, né? Na economia, quando eu converso com o pessoal das duas linhas, vai, o governo acha que humilha uma pessoa realmente muito exótica, muito arriscada. Enfim, aquela figura, né? Que já clonou o cachorro porque tem uma relação espiritual com o cachorro. Enfim, um sujeito completamente, no mínimo, excêntrico, né? Que é uma pessoa que a gente, no fundo, não sabe o que vai ser na prática. Por outro lado, também você tem a discussão de que o massa faz parte de um governo que tem uma inflação ali de mais de 130% e onde a população vem sofrendo há muito tempo. E é uma política que vem dando errado há muito tempo, né? Então, com essa visão que hoje predomina na Argentina, a tendência ali para o país é a Argentina continuar piorando. Com o outro, você tem uma série de questões também do ponto de vista da discussão da discussão democrática, do ponto de vista da discussão, dos discursos também muito excludentes, né? Feminino, racial. Então, os dois, na verdade, são uma escolha que parece muito ruim. Agora, saber quem é melhor ou pior é a tal da prova do pudim, sabe? A gente precisa provar para saber se é bom, porque, no fundo, os dois são vistos hoje como um risco muito grande para a economia da Argentina e, aqui para o Brasil, a gente tem essa dúvida em relação ao que, na prática, vai mudar realmente, porque se os dois com a Argentina não se espera aí grandes transformações, né? É difícil imaginar que a gente consiga entender o que seria pior do ponto de vista econômico, tá? Do ponto de vista das relações, a gente sabe que com o Massa seria mais simples. Agora, também tem a preocupação, quando eu pergunto aqui do Massa para os economistas, o quanto que o Massa, ele também, ele tem uma questão, por exemplo, mais próxima ao atual governo via financiamento do BNDES, por exemplo, né? Tem essa preocupação também, que são projetos históricos aí que o governo brasileiro ajudou, Argentina, Cuba, Venezuela. Então, você tem essa questão que também é citada, o quanto que o Massa também tem um caminho aberto maior para que o Brasil ajude economicamente através do BNDES seja a Argentina, não que o Massa, de novo, e o Milley sejam pessoas que vão mudar muito a relação do ponto de vista de melhora aqui para a gente diretamente. Então, o que é triste disso tudo, né? É que a Argentina está numa eleição, a gente aqui também tentando entender qual dos dois é menos pior, né? E isso é muito triste para uma população que sofre já há tanto tempo com essa inflação galopante e uma pobreza que não para de crescer, né? É um povo sofisticado, culto, elegante, mas como vota mal? Meu Deus do céu, como vota mal o argentino? Mas também não tem muita alternativa, né? O que colocam na frente do argentino nunca é, nunca tem coisa muito boa. E a prova do pudim existe, tá? É uma expressão que a gente procurou aqui, né, Carla? É, essa foi novidade para mim, Ju, mas eu adorei o significado e é muito explícito mesmo, né? O único jeito de você... Só a experiência pode te trazer a certeza sobre o que vai acontecer, né? Para você saber o sabor do pudim só provando. É, eu achei que para falar de argentino, né, você falou, Miguel, que eles são cultos, são, né, pessoas de bons hoje, então eu precisei ir procurar, né, algo um pouco mais complexo, né, para poder falar dos argentinos. The truth of the pudding. The truth of the pudding. Agora, quer moleza? Senta no pudim. Essa eu conhecia. Ju, beijo para você. É, que é bom. Beijo para você e até amanhã. Até.